No aniversário de Barbosa, você pode ganhar fixos em R$ 100 mil. Toda sessão de carnes com 20% de desconto no cartão G. Barbosa. Músculo bovinho sem osso, quilo R$ 19,99 no cartão G. Barbosa. Azeite de oliva extra virgem 500ml a partir de R$ 19,49. Arroz favorizado Vila Nova, R$ 1,399. Lava-roupas Tix-NP leve 1,6kg. Pague 1,52kg R$ 16,99. Smart TV LED 4K 50 Samsung por R$ 2.499 ou em 10x sem juros. Beba com moderação. Aniversário de Barbosa. Aniversário de Barbosa.